Ela tem um bundão do lábio, inclusive, ao lado. Mas não é nada disso, ó. Nós estamos falando da roupa, do traje, dos looks. Olha só, as duas compartilharam essas fotos aí com looks iguais. E chamaram a atenção dos fãs. Será que é coincidência? Uma foi com um look lá na festa de fita de costureira. Sim. Daquela, Kim Kardashian. Quanto que custa uma desgraça a roupa daquela? Vocês gostaram dessa roupa? Eu achei feia essa roupa. Mas e essa aí que parece um pé de alface, gente? Mesmo costureira que elas tiraram a foto do mesmo lugar. Só que assim, elas postaram no mesmo dia, quase no mesmo momento, horas de diferença só. Não falaram uma da outra, não comentaram nada. E ficou por isso mesmo. Daí o pessoal ficou pensando, será que é marketing? Quem copiou a roupa de quem? Não sabemos. Me parece que a roupa da Cleo Pires é mais viva. Eu não tenho a resposta pra essa pergunta. É uma roupa assim, mais de grife. É igual, Riva. Da outra, é 25 Street. É a mesma roupa. É a mesma roupa, olha lá. É só o filtro? É igual, é só o filtro. Eu achei que uma era 25 Street e a outra era de grife. Olha lá, é a mesma roupa. É tipo um top, toda amarrada na cintura. Mesmo costureira, mesmo alô. Que por sinal, eu achei... Acho que é meio carnaval, né? É o mesmo costureira. No carnaval, foi no carnaval que elas postaram isso aí. O fotógrafo que foi diferente, gente. Só o fotógrafo. É o filtro, eu acho. Uma colocou mais cor que eu... É que a gente falando de moda em Paris, daí vê aquelas roupas chiquérrimas, elegantes, essa aí não tá legal. Não, não, essa não tá boa e nem aquela da Kardashian. Mas por que que elas... Não, a da Kardashian não pode dar certo, porque imagina que desconforto. Imagina pra ir no banheiro? Não. Como é que faz a primeira escorrega? Tem que desenvelopar. Que nojo, gente. Mas aí que tá, o Riva fez a pergunta e eu não sei responder, porque eu não sei qual foi o objetivo das duas postarem. E não falaram nada desde o carnaval até agora. E vamos falar assim, gente, se foi pro carnaval, valeu, né? Não, mas é nova verificada das primas. Que vai ser lançada agora. House de família. House de família, é. Tá inventando. House de família. Ô, gente, mas vamos falar que até pro carnaval tá feia essa roupa, vamos ser bem honestos aqui, que é entre nós. Eu não gostei, não gostei. Mas é gosto, né, gente? Se elas gostaram, o que que a gente... Eu, às vezes, coloco roupa, as pessoas não gostam, faz parte, não é gosto, gosto. A gente viu uma amiga, ela faz uma roupa meio parecida, né? A gente viu a Sabrina hoje, tá? Não, eu falo logo, Luca. Tava com a mesma cor. Mas a Sabrina era mais bonita. Não, mas nós vimos outra também. A Tarsila tava com essas cores também. A Tarsila tava com essas cores também. Pareci. Não, mas a Sabrina tava mais parecida. A Tarsila tava igual o cartão da Unimed, né? Duas cores de vez. Mas tudo bem. Não, mas eu achei o modelo muito ousado, mas achei que... Eu não gostei, mas tem dia que gostou. Vamos ver assim, o péssimo gosto do estilista e das modelos, certo? Enfim, mas aí que tá. Gosto é gosto. Deixa eu ver se eu ia ficar bonita assim, Judi. Levanta o corpinho pra olhar. A Judi é esguia, né? É. Esguia. A Judi é alta. Ela é magrela, esquisita. Alta, loira, alta. Última atualização é diminuir meu rabo, ele não tá tão grande. Não tá? Não tá um rabinho. É um rabinho. E acaba de você. Judi, eu tenho um negócio pra te dar. O quê? Fica falando mal da Cleo. A Cleo tão bonita. A Cleo ficou mais bonita que a Popozuda nessa roupa. Eu não, você é burra. Eu falei que ela ficou bonita. Eu achei a mesma coisa. Não gostei dessa coisa. É, a Popozuda veio... Mas é gosto, né, Judi? Não quer dizer que tá feio. Eu ia falar uma maldade. Pro meu gosto não é legal, mas se você de casa gostou... Gabi, você usaria uma roupa dessa? Nosso dire? Deixa você usar. Vai. O carnaval. Boa. Paulico, você usaria uma roupa dessa? Não? Usaria o Paulico? O Bang já usaria. O Bang usaria. Usaria. O Baiano já usou, inclusive. O Baiano já usou. Aí, não. Tá democrático o negócio aqui. Usaria. Eu achei feia. Eu também, não gostei. Não gostei. Paga tudo agora. O que que eu... Tá se recompondo? Para tudo que nós vamos pra notícia do dia. A Judite, quando ela fala, ela não erra. Ela não erra. Aliás, a última vez que eu fiz a Virena, nós não falamos disso. Que daqui a pouco vão aparecer com o outro. Não falamos? Falamos? É verdade. Você ficou bom dia. Ela cantou a bola? Era o já? Era o viva? Era o viva. Era o viva. Que tava. Agora é oficial. Tchau.